Aqui minha gente, vamos seguindo aqui, rumo ao sul, nós estamos aqui em Candês do Jamari, no posto Miriam, é minha gente, aqui de novo na BR-364 aqui, nessa rodovia que liga no norte ao sul do país, muito cuidado aqui, nós estamos aqui gente, até de Porto Velho até aqui a Candês, essa rodovia é duplicada, até ali na frente ali, nós temos pista dupla, mas logo vocês vão ver ali na frente que está, que é pista simples, a partir do quilómetro 1 aqui de Candês do Jamari. Essa rodovia aqui foi feita, foi construída pelo governo militar no início dos anos 80, acho que foi concluída em 83, 84, se eu não me engano, e ela vem sendo, vem sendo feita a manutenção dela desde esse tempo, essa parte duplicada aqui, foi feita já nesse 2010 para cá. É uma rodovia que tem muito trânsito de caminhão, carreta, de trem, é a principal ligação para Manaus aqui, tudo que vai para Manaus passa por aqui, via terrestre, né? Vai até o porto de Porto Velho ali, embarca nas balsas ali para descer para Manaus, para Rio Branco aí tem, continua a BR-364 que vai até Rio Branco. Essa BR-364 ela se inicia lá em Limeira, em São Paulo, ela corta aí toda a região que estivesse em São Paulo lá, né, na rodovia Anhanguera, lá em Limeira, ela corta o estado de São Paulo, ali no estado de São Paulo ela é conhecida como a rodovia Washington Luiz, mas ela cai para cá, ela continua em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Norte, e Rondônia e Acre, essa é a BR-364, vocês estão vendo aqui, rodovia bem longa mesmo, muito tráfego aqui, aqui nós já estamos aqui ó, a manutenção aqui tá, tá uma benção aqui ó, foi colocada faixa até hoje, muito risco aqui, a gente tem que ir devagar aqui porque o risco é bem grande, não pode facilitar não, uma rodovia sem faixa e sem sinalização, olha para vocês verem, olha, tem uma placa ali ó, mas está no meio do mato ó, essa placa aí deve ter mais de 20 anos que está aí, quando você acha alguma, está tudo no meio do mato, agora nós já começamos a época da chuvarada aqui no sul amazônico aqui né, que é a região amazônica, aí o mato aqui já vai só crescer, essas quiçaça aqui em volta aqui na beira da estrada, ela é bem constante, aqui foi roçado ó, mas foi pelas pessoas que moram aqui ó, os proprietários aqui de lote aqui ó, foi roçado, mas o mato tá alto, vamos seguindo aqui ó, para vocês verem de quanto movimento, aproximadamente mais de mil carreta trafega por essa região aqui ó, entre Mato Grosso, região de Comodoro ali, Sapezal, é, Lucas do Rio Verde, que cai para cá, do Porto de, Porto Velho, Porto de, de, é, os demais portos que tem aí né, para os balsas, passa tudo por aqui ó, vocês viram, olha a quantidade de movimento que tem aqui, isso aqui merecia já, pista duplicada aqui ó, isso é constante, em madrugada dá uma paradinha aqui, mas hoje tá até, tem três dias que você passa aqui que tem mais carreta, devido ao rio do Madeira aí, Amazonas que tá baixo, diminuiu um pouco a circulação de carreta aí, parece que tá meio congestionado aí, o rio tá baixo, as balsas, tá bem lento aí, mas é, aqui é constante, é o ano inteiro, não é só na safra não, porque tem um silo né, vai carregando, o silo e depois vai transportando, é desse jeito, aqui em cadeia de diamaria aqui ó, tá virando tudo prantinho de soja, soja e milho, onde era pastagem, tá virando que nem a nossa esquerda aqui ó, é uma grande fazenda aí ó, prantinho de soja, estão preparando a terra aí para plantar soja novamente, e também bastante milho, que milho tá, aumentou muito o prantinho dessa região aqui ó, é desse jeito, olha vocês vejam, olha a quantidade ó, seguindo aí, aqui numa velocidade aqui, bem controlada, porque, com risco aqui, tá acontecendo muito acidente nessa BR aqui, por meio da falta de sinalização, olha pra vocês verem, você não vê placa nenhuma não, não tem placa aí de velocidade, nada não, o que tem aí é muito antiga, tá deteriorada já, tá mal sinalizado, é uma rodovia importante como essa aqui, não merece um descaso desse aqui não, eles começaram a dar uma manutenção aqui nessa pista aqui, no início do ano ó, tá parado aí, querido gente, não tem movimento de gente trabalhando aqui não, vamos ver ali na frente se tem alguém trabalhando, aí tá bem lento, é quase parando, devagarzinho, quase parando o bom de obra né, no conceito da pista, esse transtorno aí, e não anda a coisa, não anda, é muito lento, quem tem que trafegar todo dia aqui, é, não é fácil não, é, é bem, principalmente à noite, uma rodovia sem faixa à noite, chovendo, que agora entra, entra um período chuvoso aqui ó, eu não tenho noção aqui, onde que é faixa, não tem, de dia a gente vai, vai de um lado aqui e vai, vai, vai tocando, é a noite chovendo, essas noites aqui tá chovendo, sempre tem uma garuinha, alguma coisa, é um risco é muito grande, tanto imposto que nós paga né, tem respeito por nós não, vamos lá lá minha gente, vamos lá, quem não conhece aqui a região norte do Brasil, ó, é uma rodovia fundamental pro estado de Rondônia e pros outros estados, ela corta, ela vem desde lá do Silena e vai até o Acre, ela é uma rodovia que é muito importante pro estado aqui, sem ela o estado para, é uma veia artéria do estado de Rondônia, essa BR-364 aqui, uma rodovia muito, muito importante, teria que ter um cuidado especial com ela aqui, não só o governo federal, como o estado tem que pressionar aqui pra nós ter transporte aqui, não pode ficar sem essa rodovia não, todas as principais cidades passa, ela liga as principais cidades a rodovia, aqui foi uma linha traçada por Marechal Cano e Rondão, já muitos anos atrás né, vocês podem pesquisar aí pra ver o ano que foi feita a linha de telégrafo aqui da BR-364 aqui, foi traçada essa rodovia aqui né, olha como é que é, é fácil então olha aí, além da ser falta de sinalização, alguns motoristas pulso da viagem, pulso da velocidade da viagem, fica complicado porque a velocidade a risco aumenta, vocês viram alguma placa aí ó, não tem nenhuma placa, nós estamos rodando aqui há um tempo já, não vi nenhuma placa de sinalização, nadinha, nada, 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 e não tá com, não tem uma previsão aí de ser instalado aí não, as placas de sinalização tá, tá péssimo, mas não vemos aqui nada, nada, é isso aí minha gente, vamos chegando aqui ó, ao final de nossa gravação tá, segue nosso canal lá, tem bastante vídeo, mais de dois mil vídeos de shorts e vídeo, mostrando aí ó, um pedaço do Brasil, quem quer conhecer o Brasil aí, pelas estradas, quer saber como é que tá as estradas, nós temos vídeos constantes aí, tá, vou mostrar mais esse vídeo aqui, tá gente, valeu, obrigado, fica com Deus, tudo de bom.